A emancipação feminina do Brasil é tardia. Ela começa praticamente na época do governo Vargas, quando se discute a questão do voto feminino. Nós podemos imaginar que até os anos 30 a mulher não votava, consequentemente ela não era considerada uma cidadã. Na história do Brasil nós tivemos muitos movimentos, principalmente quando houve uma ocupação de troca de papéis, no sentido da, eu diria, na própria educação. No início da educação brasileira não eram as mulheres as professoras, eram homens, depois as mulheres conseguiram ocupar esse lugar, também na área da saúde, na área do direito. Eu acho que é um caminho em expansão, sempre houve opressão. No Brasil nós vamos ver, desde a época do império, essa questão que as mulheres eram mais voltadas para a questão da reprodução. Nós vamos ver isso depois na República Velha, no governo de Vargas, quando começa a emancipação feminina. E eu diria que nada foi ganhos, tudo foi conquistado. Eu poderia dizer que na cidade de Caxias, um polo industrial, a mulher começa a trabalhar muito cedo, mas ela nunca conseguiu realmente adquirir direitos iguais aos dos homens. Nós podemos ver isso, inclusive, na questão salarial, na questão das jornadas de trabalho. Mesmo que a Constituição de 88 tenha promovido uma certa equivalência em relação à questão de alguns direitos, nós vamos ver que até hoje existe uma necessidade de comprovação daquilo que a mulher faz. Se nós olharmos os dados do Censo de 2010, nós vamos ver realmente um crescimento de mão de obra feminina em todos os setores, mas não necessariamente na questão salarial. Eu diria que a divisão sexual do trabalho, ela continua. Nós podemos observar historicamente que sempre houve uma separação em relação à questão das ocupações no sentido do gênero. Se nós fôssemos falar assim, na última década, nós vemos que a mulher tem um número de anos de estudo muito maior que o do homem, mas mesmo tendo essa escolaridade, não garante que ela tenha uma ocupação, um sentido de maior estabilidade em relação ao homem. Nós podemos perceber mudanças a partir dos anos 70, quando começa realmente um crescimento da ocupação feminina em relação ao masculino. Mas nos anos 90, que realmente tem uma diferença bastante acentuada, nós vamos encontrar, nos anos 90, a primeira mulher na SIC a ocupar uma gestão de departamento, de uma diretoria que isso não era comum. Hoje nós temos dentro da própria Câmara de Indústria e Comércio e Serviços, um conselho de executivas, de empresárias, que promovem uma série de ações em relação ao desenvolvimento da própria cidade. No nosso polo aqui, na questão da região da Serra, nós vamos ver que as mulheres têm um destaque maior nos serviços, no comércio, na questão do setor terciário, muito mais do que na questão industrial. Eu diria que o empreendedorismo feminino, ele é um processo em construção. Nós vamos ver que as mulheres, na nossa região, elas conseguiram fazer com que os seus filhos estudassem, tanto homens como mulheres, não necessariamente só as mulheres. Mas isso vai ser um diferencial no sentido do acesso à cultura, no acesso ao próprio conhecimento. Então, o empreendedorismo, as ações femininas vão se dar no momento em que começa a mudar a matriz cultural da região, pelo acesso à escolaridade. E eu diria, sim, que nessas pesquisas que nós estamos realizando pela Universidade de Caxias do Sul, é evidente que houve uma mudança cultural bastante forte nos últimos 30 anos no papel feminino no mercado de trabalho. A questão empreendedora é uma questão bem do momento, social, né? Nós vemos que novas ações são necessárias, essas ações implicam riscos, não se pode ter medo, temos que aproveitar as oportunidades. Isso é para qualquer indivíduo na sociedade. Eu diria que as mulheres enfrentam mais dificuldades porque nós estamos numa sociedade ainda com características masculinas. Mas que é possível, assim, não vejo dificuldades de que isso aconteça. E o empreendedorismo é essa forma de fazer um pouco diferente aquilo que sempre foi feito, fazer de forma criativa. Nós tivemos vários casos nesse momento da presença de mortes de mulheres ainda devido a um padrão social atrasado, a valores de família. E muitas vezes as pessoas resolvem essas questões por meio da violência. Eu diria que a melhor forma de solução desses problemas é pelo conhecimento, é pelo diálogo. A sociedade, ela tem preconceitos em relação aos movimentos, né? Eu diria não só ao feminista, mas a todos os movimentos, porque os movimentos são sinais de mudança, são discussões daquilo que precisa ser alterado. Onde tem conservadorismo, é difícil pensar em aceitar o movimento por meio só do diálogo. Então sempre vai ter conflitos, e esses conflitos existem devido a essa não compreensão da sociedade, que é impossível viver numa sociedade estática. Os movimentos sociais fazem parte do dinamismo de qualquer sociedade. Recuamos, avançamos. Recuamos, avançamos. Não ficamos sempre no mesmo lugar. E as mulheres têm um papel fundamental, né? De mostrar as possibilidades de ganhos sociais, principalmente mulheres que hoje não se satisfazem mais de ficar só no trabalho doméstico, só no trabalho interno. Elas têm condições de fazer esse enfrentamento sem nenhuma dificuldade. As jovens hoje, elas são valentes, elas são lutadoras, elas vão continuar nessa caminhada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.